Onde você tava? Onde eu tava? Eu tava pensando em você. Que surpresa mais deliciosa. Minha moza. Meu amor. Vamos entrar. Lavinia, Lavinia. Eu vou embora daqui. Eu vou embora. Liberdade aos pardais selvagens. Minha moza inspiradora. Deixa eu te dar um beijo no meio da rua, Lavinia. Para, Calbi. Vou te beijar no meio da rua, porra. Que que há? A gente se ama, cara. Uma paixão dessa. Olha essa luz. Você tá bêbado. Vamos entrar. Eu não tô bêbado. Eu tô lúcido. Vamos entrar. Eu tô lúcido. Vamos dar um beijo e eu entro. Tá? Vem. 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 Obrigado.